Fala galera do canal, se você é novo eu já peço aquele like, se inscreve no canal aí, fazer o canal crescer, levar mais conteúdo pra vocês aí em relação às opções, em relação a mercado, em relação a trading, em relação a conteúdo aí com qualidade. E uma outra coisa também, me segue lá no Instagram, tem mais inscritos aqui no YouTube do que seguidores lá no meu Insta. Então vamos lá, o assunto de hoje, falam que é robô executor, TWAP, algum player que tá batendo errado, enfim, N motivos aí pra esse tipo de operacional. Mas qual que é o racional por detrás do operacional? Acontece o seguinte, muitos players, às vezes o cara tem uma posição enorme pra montar ou pra desmontar, e o cara simplesmente liga o robôzinho dele lá e programa, olha, comprar X opções a cada 10 segundos. Então a cada 10 segundos o robô do cara vai lá e bate. Ah, comprar X opções a cada 1 minuto. E a cada 1 minuto o cara vai lá comprando, 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 comprando. Então não é todo dia que tem esse tipo de oportunidade, mas às vezes tem e deixa a gente operar bastante, dá muita oportunidade de operar. Então a oportunidade aqui que eu consegui gravar, eu não tinha conseguido gravar nenhuma, porque eu tenho duas telas e às vezes eu esqueço de mudar a tela que tá gravando, mas essa aqui eu consegui pegar. É essa bova aqui, uma bova J96. Ela é alta, né, o preço dela, R$2,36. Mas o que que acontece? Esse cara da terra aqui, ó, ele tá comprando de R$50,50, mas ele ficou o dia inteiro comprando. O dia todo comprando essa opção. Só que é uma opção cara, né, opção alta, tem que fazer mais de um centavo, não adianta querer fazer um centavozinho só, senão não paga nem os custos. Mas dependendo da paradeira que tá o mercado lá, você fica fazendo ali de R$50,50, R$50,50, pelo menos vai pingando uma gorjetinha e às vezes no final do dia você soma, dá um belo de um trocado. Então qual que é o racional do operacional? O cara tá comprando, 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 comprando. O que que a gente faz? A gente tenta se pendurar junto com os robôs lá e o cara compra da gente, né, a gente vende e recompra, vende e recompra. Nesse caso aqui, se o cara estivesse vendendo essa opção, a gente tentaria operar ao contrário. Então, tá vendo, ó lá, ó, o cara comprou lá, tá vendo, ó, já saiu, fiz o R$35,00, com o R$36,00, com o R$34,00, sei lá, aí, e o cara fica lá. A gente vai pendurando oferta, tá vendo, ó, e o cara, aí coloquei outra lá no R$2,38, vamos ver se sai. Tá vendo, ó, aí, ó, BTG já, terra aqui também, um monte de gente quer aproveitar desses... Desses robozinhos executores, tá vendo, ó, e o cara não importa o preço, cara, pra ele não importa, ele não tá... A gente não sabe se ele tá montando, desmontando, se ele tá no gain, se ele tá no loss. O que importa pra gente aqui é só saber que ele tá atuando de forma constante e que ele não está se importando com o preço que ele tá montando a operação ali. Aí a gente vai se aproveitando ali desse... Ó lá, tá vendo, ó, mais uma lá, ó, R$33,00 com R$32,00, tá vendo, ó lá, e o cara não para, tá vendo, ó, ele não para. Olha lá, mais uma, R$29,00 com R$26,00, e faz, você faz um monte de trade. Eu não tava colocando muita oferta aqui, ó, porque no book do lado aqui, se você reparar, eu tô com duas ordens, é bem próximas aqui, né, e eu tenho que ficar mais esperto aqui do que... do que aqui nesses momentos aqui. Mas tá vendo, ó, esses lotes da terra, todos esses lotes da terra aqui, é tudo lote do pessoal que opera na sala junto com a gente lá, se aproveitando desse, né, desse momento aqui, desse cara que entrega, de certa forma, um dinheiro aí pro mercado, né, então dá pra você arbitrar junto com eles lá. Então esse é o robô executor, TioWAP, enfim, dá pra você colocar o nome que você quiser. Nós chamamos de TioWAPzinha, vamos procurar TioWAPzinha pra ver se tem alguém pra entregar um trocado pra gente. Valeu, galera! TioWAPzinha pra gente eu não me考